Pedido 18808 com 6 itens, valor de R$ 137,00, sendo 24 de frete e R$ 19,00 de desconto no Pix. O primeiro item desse pedido é a Celogine Pandurata adulta com avarias por R$ 34,90. Gente, Celogine Pandurata são as últimas unidades, aproveite se você ainda não reservou a sua. O código dela é TO14, olha como ela está bonitinha, as avarias são esses bulbos desfolhados que vocês estão vendo, mas ela está com brotações novas, olha como está bonito esses brotos novos, gente. Por R$ 34,90, Celogine Pandurata da Cascatas de Flores Verde com Preto, muito bonita, gente, planta de porte grande, tá? Os cachos de flores são grandes também. Temos também a Stelis Macroclame, super liquidação nesse pedido, olha só, R$ 6,99. Stelis Macroclame está muito bonitinha, com vazinho cheio, olha que bacana, gente, é planta adulta, tá? Olha ali, marca de floração anterior. Essa planta é de fácil cultivo, muito legal, por R$ 6,99. Temos outra de fácil cultivo, que é a Bulbophyllum mini-atum, pequenininha, de R$ 4,99. Gente, onde já se viu isso? Planta entolceirada desse jeito, por R$ 4,99. Bulbophyllum mini-atum. Olha quanto broto novo, que enraizamento maravilhoso, é planta adulta, por R$ 4,99. Temos também no pedido a Minioncidium twinkle amarela, por R$ 22,90. Gente, olha que gracinha, a twinkle amarela já está pronta para floração. Olha isso, ela se preparou aqui com quatro hastes, que maravilha! Gente, quando twinkle floresce, é um aroma maravilhoso de mel, muito gostosinho, planta muito delicada, por R$ 22,90. Temos também nesse pedido uma planta bem diferentona, que é a Mini Orquídea Cascavel, que é a Polidota Chinenses, R$ 22,90. Polidota Chinenses, eu falei errado, é a TO 187. O guiso dela parece uma cascavel, quando nasce a haste dela, que ainda está fechadinho os botões. É uma gracinha. Ela está por R$ 22,90. A gente tem várias plantas diferentes lá no site. Por exemplo, a Pombinha da Paz, a Catacetum Negra, a Capuz de Freira. Ela tem bastante coisa diferente para colecionador. Temos também a Dendróbio Anosmum Tipo Adulta, por R$ 39,90. Gente, o código dessa é QE42, porque nós temos dois tamanhos de Dendróbio Anosmum lá no site. QE42 é essa gigante aqui. As plantas estão bem compridas, gente. Está chegando ali aos 70, 80 centímetros. Olha que planta linda. Pronta para florescer. Dá flores muito aromáticas por R$ 39,90. Linta. E aí E aí E aí Obrigado.